A chegada dos portugueses A tia entrou aqui com o slide para vocês estarem olhando, tá bom? A chegada dos portugueses, data do descobrimento do Brasil Todos já sabem, né? Que foi no dia 22 de abril de 1500, tá bom? Acompanha aí a leitura com a tia Nova e do livro A tia não vai falar tudo que tem no livro, não A tia fez apenas um resumo, tá? Depois que vocês verem a explicação É importante vocês lerem de novo o conteúdo, tudo bem? Então vamos lá A chegada dos portugueses O rei de Portugal, Dom Manuel, ordenou a Pedro Alves Cabral Que partisse para as Índias Cabral partiu no dia 9 de março de 1500 A expedição chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500 Após 44 dias de viagem Crianças, conforme tem no livro de vocês Fala assim Que o rei de Portugal na época que era o Dom Manuel Ele ordenou, né? A Pedro Alves Cabral Que saísse, né? De viagem Que partisse de viagem Para as Índias, né? País que eles estavam à procura de que nas Índias? De especiarias O que é especiarias? São aqueles temperos, né? Que as pessoas utilizam, né? Como os temperos que a sua mãe usa na cozinha Como o açafrão, né? O corante Então, eles Nessas quadras Eles saíram com o destino às Índias À procura de especiarias, tá? Eles saíram de viagem lá no dia 9 de março de 1500 Só que essa viagem Ela durou muito tempo, né? E após 44 dias de viagem Eles avistaram o litoral, né? Uma beirada de uma praia, o litoral E eles pensaram que já eram as Índias O país, né? O que eles estavam procurando O território que eles estavam procurando Eles pensaram que eram as Índias Só que não Eles pensaram por quê? Porque já tinha muito tempo que eles estavam, né? No mar Então, às vezes, eles ficaram perdidos Aí, como eles viram que bem era o espaço Eles pensaram que era o espaço Que eles estavam procurando O território As Índias Só que eles fizeram Foi outra descoberta, né, crianças? Descobriram aí o nosso país Não é mesmo? Aí, depois disso, né? Que eles chegaram lá Fala assim A primeira exploração do território Foi feita pela esquadra de Cabral Que continuaram a viagem, né? Até encontrar um lugar Para abrigar os seus navios Quer dizer Depois que eles chegaram aqui Nesse território O que aconteceu no dia 22 de abril de 1500 Eles ainda tiveram que viajar Mais dois dias, tá? Porque quando eles chegaram aqui Nesse território Eles não encontraram lugar Para guardar os seus navios Aí eles tiveram que viajar Mais dois dias Até encontrar um território Um espaço adequado Para abrigar, né? Para guardar os seus transportes Os seus navios Que eram na época, né? Aí No dia 24 de abril Eles desembarcaram No local escolhido Que recebeu o nome de Porto Seguro Atualmente chamado de Bahia Cabralha No estado da Bahia, tá? Quando eles chegaram aqui Eles encontraram os índios Quando eles chegaram naquele território Já nesse território Já estavam morando quem? Os índios, né? Que você já sabe Que foram os primeiros habitantes do Brasil Quando os portugueses chegaram aqui Os índios já residiam aqui, tá? Aí Durante essa viagem Nos navios Junto com os portugueses Veio um escrivão, tá? Ele veio Para relatar Tudo aquilo que aconteceu Durante a viagem E tudo o que ia acontecer Na terra Que eles iam, né? Explorar Que no caso Eram as índias O nome desse escrivão Era Pedro Vaz de Caminha No próximo slide aqui Vocês vão ver a imagem Olha aqui, crianças Ó A tia trouxe a imagem da foto, tá? Do escrivão da esquadra Da época Que foi Pedro Vaz de Caminha Esse homem aqui, ó Que faz parte da história Do nosso Brasil, né? Ele é muito importante, né? Foi e é atualmente importante Porque foi ele que relatou Através dessa carta Tudo aquilo que aconteceu Durante a viagem E tudo aquilo, né? Que aconteceu, assim No descobrimento do território Ele relatava Ele escrevia as cartas Para o rei de Portugal Dom Manuel Falando tudo o que estava acontecendo Inclusive Ele relatou sobre os índios Ele falou como era A vestimenta dos índios Que naquela época Eles andavam luz, né? Ele falou dos seus costumes indígenas Tudo isso foi, né? O Pedro Vaz de Caminha que fez Tá? Por isso que ele é um homem Muito importante aí Na nossa história do Brasil Tá bom, crianças? Vamos para o próximo slide Olha só Depois que fizeram aí, né? A descoberta do nosso país Do nosso território Veio, né? A primeira missa Eles resolveram fazer A primeira missa Tá? No território Celebrada Que foi no dia 26 de abril Quer dizer Eles desembarcaram Dia 24 E depois de dois dias Eles fizeram aí A primeira celebração Da missa No nosso território Tá? Que foi Aconteceu No dia 26 de abril Tá? Essa missa foi celebrada Pelo sacerdote Frei Henrique Soares de Coimbra Tá? Esse homem aqui, ó Ele era tipo, né? Padre É um frei, tá? Um frei Tá? O nome dele Frei Henrique Soares de Coimbra Também é uma pessoa, né? Que foi na época Muito importante Foi ele que celebrou A nossa primeira missa Tá? Agora a Tia Nauva Vai falar Conforme o livro de vocês Agora Você tem aí no seu livro Um mapinha Tá? Pode observar Aqui no livro da Tia Vocês tem um mapinha Nesse mapa Nós vamos falar Sobre o tratado De tordesilhas Tá? A Tia vai mostrar Pelo slide E vai explicar Para vocês Olha só, crianças O mapa da Tia Nauva Aqui é um pouco Diferente do mapa De vocês Tá bom? Tá? Só porque aqui Está em destaque O nosso Brasil Tá? Tratado de tordesilha O que que quer dizer Que tinha isso aí? Tratado de tordesilha Vamos lá Foi um acordo Feito pelos países De Portugal E Espanha Que na época Eles eram os países Mais desenvolvidos O que que é isso? Eles tinham mais dinheiro Para explorar O nosso território Tá? Aí Eles fizeram um acordo Por quê? Eles já estavam Quase todos Entrando em guerras Brigando Para ver quem Explorava mais Tá? Aí por isso Que foi feito Esse acordo Esse tratado De tordesilha Aí o que que aconteceu? Eles dividiram O nosso país Pelo meridiano Esse meridiano Ele foi chamado De meridiano De tordesilhas Onde eles dividiram Aonde eles dividiram aí Em leste E oeste A leste Ficou A comando De Portugal Portugal Podia explorar Toda essa parte Aqui a leste Tá? E a oeste Ficou pertencendo A Espanha Local Onde eles poderiam Também Explorar Tá? Então E por isso Que foi Feito Esse acordo Que foi chamado Na época De tratado De tordesilha Tá? E quem ficou Aí comandando Foi os países De Portugal E Espanha Porque na época Eles eram Mais desenvolvidos Tá bom? Só Que durante Essa época Teve outros países Que não aceitaram Isso Tá? Como Conforme o livro De vocês Aí a gente tem Né? Inglaterra Holanda E França Eles não aceitaram Esse acordo Eles também queriam Ter o direito De explorar Esse território Novo Né? Só porque Eles tinham Menos dinheiro Eles não podiam Explorar Só que eles Não aceitaram Isso não E o que Que eles fizeram? Eles começaram Né? A tipo Roubar Os navios Que vinham É... Os navios Portugueses E da Espanha Eles começaram A roubar Né? Aí o livro De vocês Fala o que Eles fizeram Piratear Os navios Portugueses Espanhóis E além disso Eles começaram A roubar Também A nossa maior Riqueza O nosso território Ele era muito Grande Né? Não tinha Como vigiar Todos os espaços Aí eles conseguiam Entrar por Outras áreas Né? E roubar A nossa riqueza Da época Que era o pau Brasil Aí assim Eles também Tinham controle Né? Eles entraram Escondidos E roubaram Porque eles Não aceitaram Esse tratado De Tordesilhas Que foi feito Na América Tá? Espero que vocês Tenham entendido Um pouquinho O que a Tia Nova Falou sobre Esse tratado De Tordesilhas Tá? Agora nós vamos Para o próximo slide Agora a gente vai Falar Sobre os nossos Nomes Quais foram Os nomes Que o nosso País recebeu Antes de Brasil Tá? O primeiro Nome Que o nosso País recebeu Foi esse aqui Nome Que os primeiros Habitantes Deram ao Brasil Pindorama Tá? Esse foi O primeiro Nome Devido A grande Área Que tinha De Palmeiras É a árvore Que tinha Naquela época Que tinha Várias Palmeiras Aí os índios Colocavam o nome De Pindorama Tá? Os índios Depois disso Quando Cabral Chegou aqui Ele chamou O território De Terra De Veracruz Tá? Logo quando ele Chegou E começou A dominar O território Ele colocou O nome De Terra De Veracruz Porém Quando Pelo Vaz De Caminha Escreveu A carta Relatando O que estava Acontecendo Aqui Ele colocou O nome De Ilha De Veracruz Tá? Ele escreveu A carta Para o rei Dom Manuel Falando Que o nome Era Ilha De Veracruz Aí Você já viu Que apareceu Dois nomes Terra De Veracruz E Ilha De Veracruz Tá bom? Com o passar Do tempo Depois que eles Exploraram O território Tá? Eles viram Que o espaço Era muito grande Tinha muita terra Aí passaram A chamar A nossa terra De Terra De Santa Cruz Tudo bem? Com o passar Dos anos A madeira Do Brasil Se tornou A maior riqueza E por isso O nome Do nosso país Ficou sendo Brasil Vamos ver Através do slide Os nomes Que apareceram Aí Olha só Outros nomes Que o nosso país Recebeu Terra De Veracruz Ilha De Veracruz Terra De Santa Cruz E por fim Brasil Que é o nosso Nome De hoje Né? No ano De 1815 Dom João VI Veio com a corte portuguesa Ao Brasil Mudando o nome Para Reino Unido De Portugal Brasil E Álgamos Ok? Depois aí Da nossa Independência Tá? Mudou-se novamente O nome Olha Conforme o livro De vocês falam Com a independência Em 1822 O Brasil Passou a se chamar Império do Brasil Já em 1891 Com a primeira Constituição Republicana Recebeu o nome De Estados Unidos Do Brasil Nome Que seguiu Até 1967 Com a ditadura Militar Que modificou Para a República Federativa Do Brasil Nome Valido Até hoje Né? Que é o nosso Nome Então o nome Oficial Tá? Do nosso Brasil É República Federativa Do Brasil Tá, crianças? Eu espero que vocês Tenham entendido aí Um pouco Sobre essa matéria Que a Tia Nova Explicou aqui Através dos slides Tá bom? É Só que lembra Que o que a Tia Nova Falou no início Do vídeo Antes de fazer As atividades Propostas Que eu vou passar Agora Vocês tem que Estar lendo Novamente O conteúdo Da página 30 E 31 Tudo bem? Leiam novamente Porque senão Vocês não vão conseguir Fazer o dever de casa Aí Tá? Vocês vão ter Como dever de casa Página 31 E 32 A Tia deixou O slide Também As páginas Do livro 31 e 32 A Tia vai explicar Um pouquinho Sobre o dever de casa Para vocês Questão 1 Observe o mapa E faça o que se pede Você vai observar o mapa Aí embaixo Você tem Letra A, B e C Onde vai falar O que é pra você Estar fazendo nesse mapa Tá? Na questão 2 Complete o quadro De acordo Com os principais fatos Das grandes navegações O que aconteceu De pautante Nessa época? No dia 9 de março De 1500 O que aconteceu? No dia 22 de abril De 1500 O que aconteceu? Tá bom? Questão 3 Sobre a viagem de Cabral Responda a questão abaixo Você tem uma pergunta Na letra A A questão 4 Também é outra pergunta Tudo bem? 5 Dado o mapa abaixo Determine a linha Do tratado de Tordesilha Marcando as terras Pertencente a Portugal E a Espanha Questão 6 Quem celebrou a primeira missa No Brasil? Quando e por que Isso aconteceu? Questão 7 Qual o nome Que os nossos primeiros habitantes Deram ao Brasil? O que significa? 8 Explique a razão Do nome Brasil 9 Encontre no diagrama Os nomes Que os portugueses Deram às nossas terras E por fim 10 Por que Cabral Não ficou no Brasil? Tá? Leiam novamente os textos Antes de responder a atividade Tudo bem? Tchauzinho Até a próxima aula Tá? Onde eu vou estar fazendo A correção dessa atividade Beijinhos e tchau 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 Tchau